Oi, eu sumi, mas você já tá acostumado com isso já. Só que dessa vez eu só sumi do YouTube por um tempo e foi proposital. Eu decidi embarcar numa jornada de streamar sem divulgar muito. E honestamente, nessa jornada, o que aconteceu no final dela me surpreendeu. E eu acho que eu literalmente melhorei como pessoa por causa disso. E eu vou contar exatamente como isso tudo aconteceu. Então vem comigo nessa jornada. Essa história começa com um vídeo que eu fiz, onde eu explicava porque que eu gostava de assistir lives. E logo depois desse vídeo eu decidi começar a fazer stream. Só que sem divulgar. E acho que esse é um dos pontos mais importantes pra gente começar. Porque eu sempre criei minha vida inteira pro YouTube. E minha mentalidade com o YouTube, ao menos recentemente, É de pegar um assunto que eu goste muito e que as vezes não é de interesse de todo mundo. E tentar deixar ele o mais interessante possível pro máximo de pessoas possível. Então se eu quero falar de um perfil no Twitter que eu achei legal. Eu vou tentar falar desse perfil no Twitter pro máximo de pessoas possível. Entender o porque que esse Twitter é legal. Nada muito nichado, nada muito pra um público fixo. Pra quem quiser assistir, eu tô explicando direitinho. Já quando eu decidi começar a fazer lives. Eu decidi fazer algo pra mim. No começo, como eu esperava, bastante gente de todos os lados foi aparecendo. Bastante gente que me conhecia do YouTube. E não necessariamente essas pessoas gostavam muito das mesmas coisas que eu. Elas só se interessavam pelo que eu fazia. E eu fico muito feliz com isso. Mas não era exatamente o que eu tava buscando ali. E eu lembro que no começo tinha bastante coisa do gênero. Manda um salve. Ah, me responde. Joga Fortnite. Mas eventualmente as coisas foram mudando. E depois de alguns meses persistindo sem parar todo dia. Fazendo live e tentando mudar a comunidade de uma maneira certa. As coisas finalmente mudaram bastante. E eu percebi que por tá fazendo lives pra mim. O chat e as pessoas que estavam me assistindo. Eram muito parecidas comigo. Não necessariamente eram parecidos comigo em tudo. Mas em alguma coisa específica sobre mim. Quem tava ali também era parecido comigo. Talvez os gostos parecidos de videogame. Ou talvez o mesmo estilo de piada ou de humor. Ou só de interesse em geral. E quando você entra nessa comunidade de fora. Depois de tanto tempo. E você tenta entender o que que tá acontecendo. Nesse chat. Você tem o caos. Mas não é exatamente um caos. O ponto disso tudo é que a live stream inteira. É uma grande experiência. E o principal ponto dessa experiência. É que eu não quero que você assista. Live streams pra mim são algo muito único. Porque não é sobre o que tá acontecendo na live em si. É sobre você tá numa sala. Com milhares de pessoas juntas com você. E participar disso. Não é você entrar no chat. E tentar conversar com o cara que tá fazendo a live. É você fazer parte de uma rodinha gigante de amigos. Eu já mencionei isso antes. Quando eu só assistia lives. Mas eu vou resumir um pouquinho agora. A magia de live streams. É você não fazer piada só com o cara que tá jogando. Mas você fazer piadas com todo mundo que tá assistindo. E todo mundo que tá assistindo também tá fazendo piadas pra você. E tá todo mundo numa bola gigante. De milhares de pessoas tentando um fazer o outro rir. Com todo mundo falando sobre o mesmo assunto. É um lugar onde não só o que tá na tela é o entretenimento. Mas como as próprias pessoas que tão assistindo com você também são entretenimento. É igual você assistir um filme com amigos na sua casa. Às vezes o filme pode nem ser bom. Mas só de você tá com seus amigos ali. Fazendo piadinha e zoando um com a cara do outro. E zoando o filme. Só isso já é uma experiência incrível. E o chat de live streams é basicamente assim. Só que isso era o meu ponto de vista de quando eu só assistia. Pra mim não fazia sentido você ficar vendo um cara jogar ao vivo. Só que agora eu descobri que é muito mais do que isso. Eu descobri que o sentimento de você fazer uma live. É muito, muito parecido com o sentimento de você participar de outra live. De outra pessoa. Só que tem um bônus que é a pressão de que tá todo mundo olhando pra você. E você não pode simplesmente ficar largado na sua cadeira. Tem que fazer alguma coisa. Sabe aquele sentimento de ter uma piadinha interna com o seu melhor amigo. Que você sempre, quando abre a oportunidade, você faz essa piadinha interna. Você menciona esse acontecimento que vocês dois estavam juntos lá pra ver. Aquele sentimento de você tinha que tá lá pra entender. Não adianta se eu te explicar. Você não vai entender se eu te explicar. A graça é que você tinha que tá lá pra ver. Depois de vários e vários meses fazendo lives todos os dias. E as mesmas pessoas voltando lá o tempo todo. Virou meio que isso. Mas... A experiência em si. Todo mundo tava lá. Toda vez que acontecia algo muito impressionante ou muito legal. Todo mundo tava lá. Tava todo mundo junto. Por exemplo, quando eu fui jogar um joguinho de enigmas. E eu fiquei 40 minutos preso num cubo mágico 2x2. E o chat inteiro ficou me zoando sem parar por isso. E virou um memezinho de eu não conseguir completar um cubo mágico. E essa é justamente a graça. Ninguém tá ali por mim. As pessoas tão ali comigo. Eles tão ali me zoando. Eles tão zoando com a minha cara. Eles não tão fazendo piada pra eu ler. Eles tão fazendo piada pra eles lerem entre si e ficarem rindo na minha cara. Que eu não consigo passar. Toda vez que eu fico preso em qualquer jogo. O meu chat inteiro só fica rindo na minha cara. Mandando... Oh, no, no, no. Ele não sabe. Eles torcem contra mim pra rir da minha cara quando eu fico morrendo. Mas quando eu passo de uma parte muito difícil. Eles também comemoram junto. Igual um amigo. E em todos esses anos que eu faço conteúdo pra internet. Eu nunca me senti tão próximo assim. Das pessoas que tavam me assistindo na internet. Porque a verdade é que eu não tô só sendo assistido. Eles tão literalmente criando coisas comigo. E o próprio chat cria vários memes zoando coisas que acontecem na live também. Toda live começa com praticamente um moro e pouco. Da gente só conversando e vendo memes que o próprio chat criou. Ou postou no nosso Reddit zoando a live. É meio que um grupo gigante de pessoas só compartilhando coisas que eles criaram. E que eles acharam legal e eles querem que o resto da galera veja também. E virou algo tão natural que quando eu tô jogando alguma coisa que é um pouco mais monótona ou chata. O próprio chat esquece que a live tá rolando. Eles ignoram a minha existência. E eles ficam zoando sozinho entre eles. Fazendo piada pra se entreter. Por exemplo, nesse jogo chamado Heaven's Vault. Que é sobre uma arqueóloga que tá descobrindo uma linguagem nova. Que inclusive é um p*** de um jogo incrível. Meu Deus do céu. Só que ele é muito devagar. E como o jogo tava meio lento, meio chato. O chat decidiu ignorar que a live tava acontecendo. Eles esqueceram da existência da live. E eles começaram a fazer uma piadinha. De o que que tava acontecendo dentro do banheiro. Que eles estavam. E isso é um bom exemplo. Porque isso já entra na área de emotes. Nessa piadinha eles estavam usando o emote do Pepe entrando no banheiro. Mas os emotes são uma parte crucial de porque que o chat funciona tão bem. E é justamente porque tem muita, muita gente ao mesmo tempo ali. Então as mensagens elas passam muito rápido. E mais ou menos parecido com o que os emojis representam. Mas não exatamente. Porque os emotes eles são mais feitos pra ser um meme mesmo. Pra ser uma piada. E é por isso que os emotes são tão importantes. Porque eles representam algo engraçado e muito rápido que você não precisa ler. E é por isso que emotes bons representam uma mensagem muito melhor do que só um texto escrito. E ao contrário de emojis, com emotes você consegue criar mais memes e mais emotes em cima desses emotes. Que já são memes e não tem limite. Por exemplo, o mais comum que você vai ver. Esse é o PogChamp, que é um emote padrão da Twitch. E ele obviamente é pra demonstrar quando você tá muito impressionado com alguma coisa. E aí desse surgiu o PogChomp, que é basicamente um meme do PogChamp. Pra mostrar que você tá mais impressionado ainda. Mas se isso não for o suficiente. E você quer mostrar que você tá mais impressionado ainda. Você manda só o Pog. Que é só a boca do PogChamp. Mas se isso não for o suficiente. Você pode mandar o PogU. Que é um PogChamp de frente. E esses são todos emotes que eu mesmo coloco. Por uma extensão chamada Better Twitch TV. Que só funciona pra quem instala a extensão no navegador. E aí você fica. Tossa, mas... Você precisa instalar uma extensão no navegador. Pra poder ver os emotes meme. Se não o chat fica assim. Você não vai perder muita gente então. Que por exemplo. Só pode assistir pelo celular. É, vou. Eu perco muita gente. Muita gente não me assiste. Porque não entende o meu chat. E é como eu disse. Não é pra ter números. Inclusive um dos emotes. É só pra quando o meu PC trava. Porque eu não posso dar alt tab. Durante os jogos. Porque senão trava tudo. Já é um meme conhecido. No... Na minha live. Mas não mais. Chupa essa chat. Já faz um tempo que eu queria dar um upgrade no meu PC. Principalmente por causa das lives agora. Que streamar consome bastante do seu computador. E eu queria também. Poder jogar uns jogos um pouco mais pesados. Alguns tipo ways. Com chat nas lives. E o PC já tava meio antigo. Pra rodar muitas coisas. E ele tava com esse problema. Que eu não podia dar alt tab em absolutamente nada. Porque a minha placa de vídeo tava muito suja. E eu não cuidei dela direito. Então eu fui falar com a Nvidia. E eles entraram em contato com a Pichal também. E as duas se juntaram. Pra fazer um PC maravilhoso. Um verdadeiro PC Gamer. E como sempre. Pra montar qualquer PC. A primeira etapa de qualquer configuração. É você escolher a placa de vídeo. E a minha placa de vídeo vai ser uma GeForce RTX 2080 Ti. Maravilhosa da Nvidia. Nossa. Que beijo gigante pra galera da Nvidia. Muito obrigado. Um beijo maior ainda pra galera da Pichal. Que vai montar o meu PC. Bonitinho. Com todos os specs. E vai mandar direitinho pra minha casa. Eu tô muito orgulhoso de estar trabalhando com essa galera. Você não faz ideia. Você pode chegar na descrição. No site da Pichal. O modelo do meu PC completo. Se você tiver curiosidade sobre todas as peças. E também lá vai ter. Caso você não precise de um monstro. Que rode absolutamente qualquer coisa. As vezes você quer jogar só uma coisa um pouco mais simples. Ou você quer só fazer. Não é nada muito pesado. Igual o que eu pretendo fazer. Você pode também. Vai ter uma outra opção. Um pouco mais leve. Se você quiser dar uma olhada. O que importa é. Tem tudo que você precisa lá. Muito obrigado. De novo pra galera da Pichal. E aprende vídeo. Que tá. Tecnicamente patrocinando esse vídeo. E por ter me ajudado nisso. Nessa etapa que é muito importante. É. Eu tô muito feliz de estar trabalhando com eles. São duas marcas que eu respeito muito. E eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Que eu vou poder dar alt tab. No jogo. No. Nossa senhora. Nunca mais. Vão mandar cell lag. Nunca mais. Chat. Vocês vão me zoar. Por não dar alt tab nas coisas. Graças a todos esses memezinhos. Esses momentos. Que a gente passou junto. Um. Acho que um bom exemplo. Que dá pra falar aqui. Existe uma premiação chamada. The Game Awards. Que é a maior premiação de videogames do mundo. Sabe quando o jogo é jogo do ano. Ou game of the year. Que todo mundo fala. Então é essa ai mesmo. É tipo. É tipo o Oscar dos videogames. Ano passado. Durante o The Game Awards. Rolou uma competição mundial. Onde a comunidade que mais acertasse. Os jogos que iam ganhar os prêmios. É. Ganhava. A competição. E em live. Eu streamei. Eu. A gente conversou. A gente ficou zoando. Fazendo piadinha. Comentando qual jogo ia ganhar. Fazendo nossas apostas. E no fim. O que? O que? O que? A gente ganhou. O meu canal na Twitch. Foi a comunidade que mais acertou. E ganhou do mundo inteiro. Apareceu até meu nomezinho lá. Na premiação debaixo do Jeff Keighley. Muito legal. E o que que ganhava com essa competição? Nada. Mas foi muito divertido. É o que importa. Não era realmente nada muito grande. Era só uma competiçãozinha. Mas. Foi um momento muito, muito divertido. Foi um momento muito único. Foi mais um momento. Que alguma coisa incrível aconteceu. E esses momentos. Podem ser tristes. Eles podem ser engraçados. Eles podem ser incríveis. Eles podem ser emocionantes. Eu. Eu comecei a. A streamar. Eu comecei a assistir lives. Porque eu me sentia sozinho as vezes. E em todos esses momentos. Eu tava lá. Mas. Eu com certeza não tava sozinho. Por mais que eu tenha. Embarcado bastante. Nessa jornada de live. De autodescobrimento. E uma. Uma vertente completamente nova. De conteúdo. O youtube. Continua sendo minha paixão. Eu amo criar coisas. Eu amo falar sobre as coisas que eu gosto. E tentar deixá-las interessantes. Para todo mundo. Isso não vai acabar. Deus me livre. Nossa. Não preciso se preocupar. Lives foram. Um núcleo da minha vida. Por um tempo específico. Eu vou continuar fazendo live. Mas eu também. Nunca abandonei. Nenhum projeto por fora. Tem muita coisa legal. Eu tenho várias ideias. Que. Vão sair do papel. Vão ser bem maneiras. Espero surpreender bastante vocês. No futuro. Mas muito obrigado. Por entender. Esses meus sumiços. Que são bem propositais. Na verdade. Pra vocês também. Não enjoar muito de mim. Muito obrigado mesmo. Por ter assistido. Eu vejo você. No próximo vídeo. E é isso. Valeu. Se inscreve aí. Se você quiser. Toma uma água. Cadê a minha água? Fica bem. Até lá. Se cuida.